E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo de GTA Online. E hoje eu não vou trazer nenhum vídeo específico. Olha, eu vou comer um cachorro quente aqui, bora ver quanto é um... 5 dólares, cara. 5 dólares, hot, não sei o que, 12, 13. Vou fazer só a zoeira no GTA, né cara? A zoeira não tem que ter limites. Será que dá pra comer um cachorro quente, cara? Nem dá. Estou aqui na praia, olha aqui os caras bebendo. Qual é de vocês, parceiro? Hein? Qual é a tua? E um tiro? Roubei tua cachaça. Eu quero aqui na praia que eu quero fazer a zoeira. Não corre não, mano. Corre não. Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Que que é isso? Que que é isso? Nossa, eu não sei o que que é isso. Vou vazar. Olha aqui, vamos aqui, vamos aqui. Tem uns caras aqui na praia. Hippie. Vamos zoar. Os caras, eu vou até tirar minha arma aqui. Olha o que eu vou fazer com eles, cara. Olha, tem um bêbado jogado no chão ali, ó. A maldade está... A maldade está na minha... Nossa, essa foi boa, hein, cara. Olha, encheu o cara pegando fogo. Ele tá pegando. Olha, se fosse uma mulher, ia ser aquela... Aquela música... E... Jair é o fogo. Pera, realmente, né? Cheguei aqui, mano. Shotgun. Olha a mulher pisando no cara, no... Pisando no cara, não, mano. Olha, tem umas bancas aqui, ó. Eu vou se desce pra roubar essas roupas, né, cara. Mas não dá. Que vacila, hein. Vou jogar um videogame aqui. Não dá pra jogar. Sabe, polícia atrás de mim. Acho que eu vou andar de roda gigante, hein. De montanha-russa. Não sei. Vem, montanha-russa. Que eu gosto, eu gosto do... Eu gosto do perigo, montanha-russa. Vem, montanha-russa. Eu vou morrer. Vem, montanha-russa. Eu vou morrer. Vou pular em cima. Pula em cima. Nossa, cara, bugou. Bugou. Eu vou cair. Solto para a queda. Cara, ainda não morri, mano. Aqui a zoeira não tem limites, cara. A zoeira não tem limites. Bora vazar, bora vazar. Pô, sai do meio, cara. Sai do meio que tu não tá vendo que eu tô fugindo da polícia, mano. Ó o cara, o mendigo aqui atravessando na faixa, hein. E aí, mendigo. Beleza? Essa gatinha aqui. Chega aí, gatinha. Pegou o telefone, cara. Chega aí, deixa eu acompanhar. Qual é? Tira uma foto aqui de mim, cara. Vem aqui, tira uma foto aqui, cara. E aí? Porra, tira uma foto de mim, sua idiota. Volta aqui. Ah, toma, toma, toma. Pitch. Toma. Correndo na rua. Volta aqui, mendigo. Volta aqui, mendigo. Toma. Olha, mendigo. Tava com 32 reais, cara. Chega. Olha aqui, ó. O cara aqui, ó. O cara aqui, ó. Segura aí, ó. Granada pra ti. Cara, hoje eu tô o terror, hein. Tocar o terror no GTA, pô. Explodir tudo. Explodir tudo. Bora explodir esse carro aqui também. Pode aí, carro. Ah, explodir o carro, explodir o carro. Será que era pra explodir um avião, cara? Quero explodir aquele avião ali. Bora explodir o avião, que eu... Olha lá, um monte de gente lá, ó. Explodiu o avião. Explodiu o avião. Tá aqui perto da turbina. Dentro da turbina. Não errei. Dentro da turbina. Dentro da turbina. Ah, nem dá pra explodir avião, cara. Que... Que merda, hein. Pô, GTA. Vacilou agora, hein. Vim no helicóptero. Se não me matarem, né. Tchau, polícia. Tchau, polícia. Tchau, polícia. Polícia. Uh. Eu vou voar perto de vocês, ó. Mano de otário. Vamos chegar tocando terror aqui. Paraquedas ainda. Uh. Os paraquedas. Os paraquedas. Caralho. Lá vai o helicóptero sozinho. Até aqui o helicóptero. Para ver o helicóptero explodir. O helicóptero. Pau. Explodir o helicóptero. Quero cair aqui em cima desse trailer. É o que dá. Trailer do Breaking Bad. Ah, eu vou cair de cara. Para roubar uma loja, né. Uma loja. Uma loja. Uma loja sempre é legal roubar. Estou aqui no deserto. Deserto do Sá. Ih, cara. Que isso? Por que tu saiu correndo daí? Calma, bro. Será que ele quis roubar aqui? Um cliente hoje. E também vai ver se você não está fazendo. Bora, bora, bora. Passa isso aí. Bora, bora, bora. Eu vou se rápido que eu posso. Passa a porra aí. Passa a porra aí, otário. Eu peguei o dinheiro. Nem sei se eu peguei o dinheiro. Acho que eu peguei, né? Vamos sair daqui, cara. Vamos sair daqui. Galera, vocês já brincaram de bola aqui, ó. Vamos brincar de bola com essa bola aqui. Chuta. Chuta até ela cair. Ae, bola. Vai cair a bola. Vamos brincar de futebol. Vamos brincar de futebol. Mota aqui, bola. Mota aqui, bola. Muda a burra na bola. E a bola bateu. Mexe, bola. Mexe a bola pra cá. Vamos mexer pra cá. Que aqui, bola. A bola engatou aí, né? Aqui, galera. Todo mundo reunido aqui na... Corson Self... Self-Stro... Que isso. Não sei o que é isso, mas eu vou explodir todo mundo, né, cara? Porque eu... Porque tu tá buzinando aí, ó. Só por causa disso tu vai morrer também. Aí, galera. Ai, galera. Ali que eu tenho um presente pra vocês, ó. Subi no meu trecico. Nossa, cara. Tem uma casa pra comprar aqui. Nem sabia que tinha essa casa. Bora ver. Mas eu não vou comprar, não. Bora ver. Quanto ela custa primeiro? Ah, 120.000 Ou é 12.000 120.000 Também essa casa aqui deve ser Ainda tem um ar-condicionado aqui Deve ser um calor do capeta Agora eu pergunto O que isso faz aqui? Queria saber Essa é a pergunta Olha, uma lojinha de Cachorro quente, cara Que maneiro Olha o nome da loja Chihuahua Hot Dogs Chihuahua Hot Dogs, cara Aqui o Karei, cara Vai fazer um Chihuahua Hot Dogs Aí pra mim Vou entrar aqui então Pra fazer Precisa aí, cara Pô Vamos fazer aí Quem quer Quem quer Tem um radinho aqui Nossa, cara Que maneiro Dá pra entrar na Nossa, eu empurrei o cara O cara caiu no chão Nossa, que isso Tá fraco Chihuahua, hein Chihuahua, hein Chihuahua, hein Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não, eu não posso ir mais rápido Bora, meu irmão Bora, meu irmão Botei o dinheiro Botei o dinheiro Um cabelo colocando o dinheiro Dinheiro aí Babaca Morre, 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 morre 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 Vou dar o dinheirinho aqui Você está tranquilo? O estado está tomando os meus imigrantes. Os caras só tomam um café, cara. Vacilo. Então galera, eu vou me despedindo aqui. Esse foi um vídeo aí de zoeira. Só para ter um vídeo amanhã no canal. Vou me despedindo aqui no lugar aqui no Chihuahua Hot Dogs. Chihuahua Hot Dogs é foda, hein? Espero que vocês gostem aí. Deixem um joinha e um favorito. Se inscreva, comente, faça o que tem o que fazer. Dê um dislike se você não gostou. Se você gostou, comenta aí. Espero trazer mais vídeos de GTA online, jogando com os amigos, ou jogando sozinho, ou matando os outros, ou fazendo um monte de besteira. Também vamos continuar nossa série de Tomb Raider aí. Trazer as novidades do FIFA 15. E... É nóis! Valeu e tchau! 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 Tchau!